Quem comenta mais sobre esse duelo de Copa Paulista é ele, Antônio Carmo. Muito boa tarde, meus amigos que acompanham aqui os Donos da Bola. Estamos chegando, o Carmo pede anual nesta sexta-feira. Tomara que você tenha tido aí uma boa semana e já vá se preparando para um ótimo final de semana. Aqui com toda a nossa grande equipe, sempre levando para você o que há de mais importante no esporte da nossa região. A gente costuma falar muito do futebol, que é o carro-chefe, obviamente. Aqui no Brasil, né? Só que aqui no Vale do Paraíba, os dois principais times estão parados já há um bom tempo. O Tabaté parou em abril, o São José em julho. Mas agora, a partir de novembro, a guarda e virão muitas novidades, as montagens dos dois elencos, pensando no Campeonato Paulista do ano que vem. Mas o assunto hoje aqui é o futebol feminino. O São José joga amanhã. Recebe o Santos Futebol Clube, as Sereias da Vila, que já foram o maior time do futebol feminino do Brasil. O Santos está embaixo, foi rebaixado no Campeonato Brasileiro para a segunda divisão. No Paulista, não conseguiu se classificar entre as quatro primeiras para disputar o título do campeonato. Está disputando o título da Copa Paulista. E na Libertadores da América, recentemente, ele foi eliminado já na primeira fase. Está mal. Está mal o time do Santos feminino. Então, o São José tem que tentar se aproveitar disso. Amanhã, três da tarde, Santos e São José no estádio Martins Pereira. É a outra semifinal. A primeira já começou, né? Já falamos aqui, você já sabe, o Taubaté perdeu o primeiro jogo para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, domingo passado, em Taubaté. E aí, no meio da semana que vem, vão acontecer os jogos de volta. Taubaté vai a Bragança, São José vai a Santos. Mas o São José primeiro tem esse jogo de amanhã. Amanhã, às três da tarde, você que gosta do futebol feminino, prestigie as meninas, comandadas pelo técnico Adilson Daldino, na busca de um bom resultado. São José precisa, pelo menos, uma vitóriazinha por um gol amanhã, quem sabe, para ir com mais tranquilidade para o jogo da volta. Boa sorte para as meninas do São José e para você que nos acompanha. Excelente final de semana. Juízo, se cuidem e até mais.